METRÓPOLI ENTREVISTA METRÓPOLI ENTREVISTA Temos uma pressão muito grande para a H3N2, principalmente a cepa que estão chamando de Darwin, infelizmente é a cepa predominante. Eu conversava com a secretária estadual de saúde, Tereza Paim, com a diretora de vigilância, Rívia. Infelizmente, essa é a cepa dominante. A boa notícia foi que você pode ver que a gente, apesar da ocupação alta dos leitos de UTI pediátrico, é porque a gente tem um volume, vamos dizer assim, não tão grande de leitos de UTI pediátrico, que nós alcançamos, pelo menos aqui na cidade de Salvador, uma margem acima de 80% de crianças vacinadas, o ideal é 90%, mas mesmo assim nós estamos numa margem de segurança epidemiológica da vacinação. A má notícia é que para a Darwin, a vacina da gripe desse ano, ela é pouco eficaz, ela tem baixa eficácia. Mas mesmo assim nós continuamos com os esforços para as crianças, nós não estamos vendo cena como nós vimos no Rio de Janeiro, por exemplo, do excesso de crianças. A má notícia é que nós estamos tendo um aumento considerável, principalmente entre idosos da gripe, nosso perfil também de internação, e eu quero fazer um apelo aos jovens para a utilização da máscara. A grande maioria dos gripados são jovens de 20 a 39 anos, na nossa idade, Cristiel já passou um pouquinho, mas está na nossa idade. Mas do ponto de vista de coronavírus, não. Nós estamos com a RT de 0,79, nós temos uma alta, eu conversava até com o valoroso Ministério Público esse fim de semana, você sabe, saúde não tem descanso. Estive conversando com a promotora Patrícia Medrado, com o promotor Rogério Queiroz, que o médico tem liberdade pela sua profissão de dar o diagnóstico clínico. Quando o paciente está muito agravado do ponto de vista da gripe, normalmente a gente tem, por segurança, botado em um leito de Covid, porque inclusive agora veio a possibilidade da associação de doenças, de que você pode estar associado. Mas do ponto de vista da Covid, nós ampliamos a testagem, hoje nós estamos testando no Bofim, estamos com 52 unidades básicas testando, as próprias UPAs estão testando, a gente não tem um crescimento por enquanto. Do ponto de vista da Covid, nós estamos sob controle. Qual o nosso grande problema hoje, Chico? É o que eu chamo de efeito I. Nós estamos com câncer agravado, e eu quero lembrar que a gente teve um problema nos hospitais, porque antes os hospitais não havia protocolo sanitário em relação ao afastamento dos doentes. Hoje você tem que ter o afastamento das camas, por exemplo. O Hospital Santo Antônio perdeu muita vaga com isso, com o afastamento que é necessário. Não é culpa do hospital, é culpa da pandemia. Você tem uma enxurrada, eu tenho dito, um avalanche de pacientes com AVC. E você tem uma avalanche de pacientes agravados com infarto. Então, assim, Chico, está bastante difícil administrar o sistema de saúde, não por uma doença só, mas pela somatória das doenças. A grande rede está na Bahia, nós temos trabalhado em parceria com o governo do Estado, e eu quero aproveitar a sua grande audiência para fazer um apelo para as pessoas para limparem as suas casas, porque se tiver agora um surto de dengue, o sistema de saúde com certeza não vai aguentar. Não adianta a gente ficar achando que nós não temos participação no sistema de saúde, porque o sistema de saúde é um só. Hoje eu conversava com médicos do sistema privado de saúde, e os médicos já relatavam emergências lotadas. Isso, com certeza, se eu tiver lotado, eu vou ter que fazer requisição administrativa de leitos em hospitais privados, se eles estiverem vazios, e se eles estiverem cheios, logicamente, vai recair sobre a gente. Tanto que o prefeito Bruno Reis já me determinou hoje procurar mais um gripalho para abrir em Salvador. Mas mesmo a expansão que a gente está fazendo, a gente já está com três gripalhos, ela tem limite, Chico. A gente precisa da colaboração das pessoas. Como é que as pessoas colaboram? Usando máscara, a máscara previne a gripe e a Covid. Então, usando máscara, a ideal é essa KN95. Usando, nós começamos, inclusive, novamente a distribuir máscaras de pano, o prefeito Bruno Reis já terminou, higienizando as mãos permanentemente, se vacinando contra a Covid, porque a gente está com muitas pessoas em atraso. Eu não vou falar vacinação da gripe, porque, realmente, o Ministério da Saúde nos informou que a vacina desse ano findou e eles não acham adequado por conta da Darwin ainda não responder e que o Butantan prometeu para agora, para março, uma vacina já eficaz para essa cepa, chamada cepa Darwin da H3N2, que tem acometido tantas pessoas. Nós já temos mais de 10 óbitos aqui na Bahia de idosos, infelizmente, de H3N2. Secretário, você já respondeu aí umas três ou quatro perguntas que eu faria. Você é um sujeito preparado. É porque a gente já se conhece tanto, Chico, que eu já sei. E eu sou tão democrático que eu pergunto e eu respondo. O secretário, mas eu fiquei aí satisfeito que você não me mostrou, não mostrou preocupação aí com essa cepa da Omicron, como a gente vê no mundo, ela se espalhando rapidamente. Eu li alguns artigos hoje dizendo que talvez seja o vírus mais rápido a se espalhar pelo mundo. Por outro lado, ele é leve, né? Ele tem menos consequências, atinge menos os pulmões, como eu li também, me parece. Então... Não, Chico, mas qual é a nossa grande preocupação para você entender? A preocupação do secretário de saúde, do governador do Estado, do prefeito da cidade, dos líderes políticos todos. Qual é a nossa preocupação? Como você bem falou, a Omicron se reproduz rapidamente. Por exemplo, saindo da Omicron, eu vou pegar o exemplo da gripe que a gente estava. Vamos imaginar, e aí me perguntaram em uma rádio com a irmã sua se a gripe matava. Eu disse diretamente não. E o que você quer dizer com isso? Um jovem de 20 a 39 anos que agrava, que está com síndrome respiratória grave, vai para um leito de UTI e fica dois dias, ele pode estar matando, porque é um leito de UTI geral, quem está com AVC, quem está com infarto, porque ele não vai ter vaga, Chico. Nós precisamos entender que não se amplia leitos dessa complexidade num estalar de dedos, nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, que não é o caso. A Prefeitura e o Governo já vêm sofrendo há dois anos, você sabe disso. E se eu tenho que reconhecer, você sabe que eu não faço política com radicalismo, se eu tenho que reconhecer que em 2020 o Governo Federal foi superimportante na transferência e na ajuda da assistência, em 2021 essa ajuda caiu possivelmente, Chico, que penalizou ainda mais as finanças do município. Eu sempre digo que o prefeito Bruno Reis pegou um abacaxi grande, porque eu fui dizer outro tipo de, vamos dizer assim, de verdura e começaram com a brincadeira na imprança, então pegou um abacaxi grande e descascou o abacaxi e hora nenhuma titubeou, então que eu me tornei realmente um fã do prefeito Bruno Reis nessa coisa da coragem de enfrentar os problemas e da capacidade de ter resiliência e superar os problemas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Qual é o problema da Omicron e que nos desespera? Hoje o prefeito, por volta de 10h30, 11h da manhã, reuniu toda a equipe da saúde. O problema da Omicron é o problema da Omicron somada com a gripe, somada com a AVC, somada com o câncer. Nós estamos ficando sem leitos, é preciso que as pessoas entendam isso. E isso não vai ser só na rede pública, isso vai ser na rede privada também. Então, assim, nós estamos recebendo, é importante que as pessoas voltem a cuidar da sua saúde. Então, mesmo com dificuldade, eu reconheço as dificuldades que a gente está recebendo uma leva, vocês mostraram a fila dos multicêntricos, eu tenho que reconhecer que nós temos uma dificuldade, hoje nós estávamos conversando, graças a Deus, o governador acabou de anunciar que eles construíram e vão nos ajudar no financiamento. A Policlínica de Naraniba deve ser inaugurada ainda nesse primeiro trimestre, o governador Rui Costa anunciou, isso vai ser importante nos exames, mas eu quero dizer que nós não estamos conseguindo acompanhar a velocidade que as doenças têm acometido as pessoas. Então, ou as pessoas colaboram conosco, perdão, ou realmente nós vamos ver cenas que a gente não quer, porque, por exemplo, se nós tivermos um aumento da internação por causa da gripe, um aumento considerável da internação por causa da Omicron, eu começava com o Daniel Sorrange do Rio e com o Edson Aparecido de São Paulo, que são secretários de capitais que normalmente eles são acometidos pelos problemas antes da gente. Então, eu comecei com os dois no fim de semana. Se a gente tiver a alta hospitalar que eles estão tendo, Chico, eu não tenho onde botar paciente, eu tenho que dizer com muita clareza isso para as pessoas e a gente ainda tem, você se lembra, eu falei aqui na Metrópole, 60 dias antes do pico, do surto da gripe que a gente está vivendo, quer dizer, 60 dias atrás, eu avisei que o Rio vivia isso e o secretário Daniel Sorrange estima agora para a próxima semana no Rio um pico de Omicron com internações altas. Agora, com isso, secretário, a gente viu diversos países do mundo, a gente viu tomando ações preventivas, né? Eu vi a Holanda com o fechamento preventivo durante o Natal e até agora 15 de janeiro, se não me falo a memória, e a gente continua com eventos com 5 mil pessoas e com o verão, aquele verão que nós queremos ter há muitos anos e que eu entendo uma demanda reprimida, as pessoas curtindo como se fosse o último de última festa, como se não houvesse amanhã, né, James? Exatamente. Só para complementar um caso recente, Chico, a gente teve o caso do Cruzeiro aqui com um surto de Covid dentro dele, a Anvisa está recomendando fortemente que suspenda essa temporada de Cruzeiros, então é uma outra... Mas é isso, além desses Cruzeiros que a gente já está vendo a Anvisa com essa recomendação, eu queria focar aí nesses eventos e a gente chegou o momento de repensar esse número, de fazer o intervalo, porque eu fico com a sensação de que a gente também fica no pudor de ter que ir de encontro aos produtores de eventos que estão há dois anos sem ganhar dinheiro e com seus eventos cancelados e com tudo isso que a gente sabe, mas a minha sensação é de que para não ter esse desconforto, a gente fica silente e passando a mão por cima esperando a merda chegar, desculpe o termo. É isso? Eu quero a merda bem longe, eu não quero que ela chegue, Chico. Não, eu também, mas é isso, eu não vejo a gente ir à frente, secretário, eu não vejo a gente diminuindo o decreto ou suspendendo o evento e dizendo, ó, a Omicron está chegando, a gente não vai poder ter esse estouro de leite, até porque não temos os mesmos números de leite que tivemos no pico da pandemia no ano passado e tudo mais que você já falou e sabe. Não, Chico, olha, vamos lá, primeiro fazer uma análise muito, você sabe que eu não tenho um problema, eu não tenho problema de enfrentar produtor de evento, o governador já mostrou que não tem problema, o prefeito da cidade também já mostrou que não tem problema, mas é preciso a gente ter nossa grande, a nossa ter muita tranquilidade nesse momento, tá? Vamos por partes, por exemplo, a suspensão dos cruzeiros marítimos, eu quero nesse momento me manifestar, mesmo com o pessoal da indústria do turismo contrário, eu quero me manifestar favoravelmente. Nós tivemos já o segundo navio em transmissão comunitária no Brasil, o que é transmissão comunitária? Está tendo transmissão dentro do navio. Os protocolos, apesar de ser muito rígidos, mostraram que o ambiente confinado pode driblar, da mesma forma que eu lhe disse, eu tenho usado quando o paciente chega com muita gravidade alguns leitos COVID e para fazer um reteste, vamos dizer assim, uma confirmação se ele sabe COVID ou não, leitos COVID, a pessoa tem uma janela do exame que é de três ou quatro dias, eu não me recordo, a minha memória realmente não anda muito boa pelo excesso de informação, mas vamos pegar os três dias, então se a pessoa entrou no segundo dia de contaminação e ela fez o teste, mesmo ela estando vacinada, ela pode estar transmitindo, então nós já tivemos a prova fática de que os cruzeiros podem transmitir nesse momento, a Anvisa fez a proposta de suspensão de 21 dias e foi apoiado pela maioria dos secretários de capital, tá Chico? Então essa é a primeira notícia que eu queria lhe dar, depende claro que a decisão do Ministério da Saúde, mas a proposta da Anvisa me parece uma proposta razoável até a gente tentar estudar mecanismos que possam melhorar ainda mais a segurança, apesar dos protocolos dos cruzeiros marítimos serem protocolos talvez os mais rigorosos, talvez os mais rigorosos do mundo, tá? Você tem que testar na entrada, você tem que estar com passaporte de vacina, mas mostrou que não foi suficiente, certo? Que não foi suficiente para conter a disseminação do vírus. Então, vamos lá, em relação aos cruzeiros é isso. Em relação ao que acontece hoje na cidade do Salvador, tá Chico? Hoje nós temos, como eu disse, um RT abaixo de 0,79, o padrão de controle no mundo é um padrão de controle de um RT abaixo de 1. O que quer dizer um RT abaixo de 1? Quer dizer que se Léo Prat, se eu bater na madeira, estiver com o coronavírus, ele tá contaminando menos de uma pessoa. Se ele tiver com RT acima de 1, Léo Prat está contaminando mais de uma pessoa. E o padrão de controle epidemiológico para o mundo é o RT. Então, o Salvador ainda tem um RT abaixo de 1, de 0,79. Nosso grande problema hoje é gripe. E eu não posso adotar medida restritiva para gripe. Nosso maior problema hoje, eu volto a repetir para você, Chico, é gripe. Por três problemas básicos. A pessoa fica gripada, fica, lógico, desesperada e vai para o posto se testar ou vai para a UPA, como vocês já mostraram, seis, oito horas para fazer uma testagem. A pessoa também agrava de gripe, porque essa cepa é uma cepa muito agressiva. Então, a gente tá tendo um aumento na internação em relação à gripe. E a confusão do diagnóstico dos médicos é muito grande. Por isso que eu tenho chamado a atenção em relação à dengue. porque eu posso ter sintomas similares de gripe, de covid e de dengue. Então, isso pode ser um problema, inclusive, para a administração do sistema de saúde. O que quer dizer? A gente pode perder vidas porque nós estamos com dificuldade de dar o diagnóstico e nós estamos num momento complicado. Então, o nosso grande problema é gripe, não é covid nesse momento. Nós estamos acompanhando de pé. eu acho que a suspensão dos cruzeiros nesse momento ela é correta. Se houver qualquer alteração do cenário, Chico, tenha certeza que o prefeito e o governador não terão problema de enfrentar produtor de evento. Esse não é o nosso problema. Eu acho que a nossa preocupação nesse momento e que eu tenho bastante, Chico, é que a grande rede hospitalar da Bahia tá em Salvador. Nós não podemos ser extensíveis. Houve uma chuva muito grande. Eu, por exemplo, apesar desse nariz pequeno que eu tenho, que se sabe. Eu tenho uma série de problemas respiratórios, certo? Que não serve pra nada esse nariz. Eu tenho uma série de problemas respiratórios. Se eu pegasse uma chuvarada dessa, no mínimo eu estaria gripado. Certo? Então, a nossa preocupação hoje que nós temos, por isso que o prefeito determinou correr atrás de abrir mais um gripário, nesse momento, o nosso principal pilar de preocupação é gripe. E aí eu quero falar aos mais jovens. Você, de 20 a 39 anos, você pode até não agravar, você pode ir até, como você falou, Chico, pra balada e não agravar de gripe. Mas eu quero chamar a atenção que nós já perdemos 10 idosos desde o início desse surto de gripe que nós estamos tendo. Então, eu queria pedir às pessoas pra reforçar o uso de máscara, porque com a KN95 a possibilidade de contaminação é muito baixa, Chico, muito pequena. E nós estamos acompanhando, junto com o governo do Estado, dia a dia, o andamento da COVID aqui em Salvador e da Omicron. Nós não podemos, e aí eu preciso pra encerrar, acho que com muita clareza pra você, adiantar tanto, e aí eu vou lhe dizer o que nós estamos fazendo como medida de prevenção. Por quê? Porque se nós fecharmos tanto, eu quero relatar a você que a Folha de São Paulo trouxe duas reportagens que tocaram no meu coração e na minha alma, que foi a reportagem e Edson Aparecido me confirmou na sexta-feira, diz pessoas desmaiando na fila dos postos de saúde porque estavam passando fome. Segundo, Chico, pessoas de Rio Grande do Norte buscando restos de animais porque estavam passando fome. Então, nós precisamos ter cuidado porque nós estamos no Nordeste, essa é a palavra que nós sempre buscando, um equilíbrio entre a pandemia é entre não matar as pessoas de coronavírus e não matar as pessoas de fome. Nós estamos chegando realmente no momento da atividade econômica que se nós esticarmos demais a corda, nós mataremos as pessoas de fome. Então, nós só faremos uma medida drástica quando ela for necessária, mas não tenha dúvida, Chico, que se ela for necessária, nós faremos com toda a dor no coração, mas sabemos que está fazendo o melhor para a cidade. As medidas preventivas que nós estamos adotando para completar a minha resposta a você. Ampliação do Salvador Protege com a testagem, nós saímos de 37 unidades para 52 unidades. Volta das medidas de proteção à vida como nós estamos no Bolfim, ampliando testagem por amostragem, volta da testagem dos consultórios na rua, por quê? Porque o público mais exposto é o público em situação de rua, é o público mais vulnerável, então nós estamos acompanhando a circulação viral. Além disso, Chico, você deu o exemplo da Holanda, a Holanda e a Alemanha só começaram a dose de reforço de Covid após a crise, ou seja, após a quarta onda. Nós já temos hoje 24% da população de Salvador com a dose de reforço e poderíamos estar melhor. E aí eu queria aproveitar a sua fala, 100 mil pessoas não voltaram aos postos para tomar a terceira dose e eu queria aproveitar seu microfone e fazer esse apelo que esse pequeno gesto pode salvar a vida inclusive do seu parente. Secretário, muito obrigado, viu? Vamos continuar acompanhando. Espero que realmente a gente não tenha nenhuma surpresa com a Omicron e que esse surto de H3N2 é essa, né? O número, a sigla que a gente não tem. E essa Darwin que fique bem Darwin longe de mim. Deus me livre essa miséria que você disse aí. Não evolua, viu? Ninguém aqui quer essa zona, mas qualquer coisa estamos juntos. Muito obrigado, secretário. Feliz ano novo aí para você. Para você também eu quero dizer, viu, Chico, porque no início você falou, então eu ia esquecendo já que eu não estava entrando no Zoom e quem me boicotou foi a Cristiela. Ah, sim. Não vem com negócio de ligação, não. A gente gosta de ver para saber se continua. Ela me boicotou, você pode inclusive aí tirar a gratificação dela porque ela não queria que eu entrasse aqui. Por isso que eu insisti e coloquei até um comentário. Eu vou lhe mandar o print, Chico. A hora de esperançar porque tanta era a minha esperança que você aqui aparecesse. Um abraço, secretário. Um abraço.